E aí galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite Essa é a hora que vocês vão estar vendo esse vídeo Eu vou estar mostrando para vocês aqui o Smartwatch X8 Tirando ele da caixa aqui para mostrar para vocês Primeiramente vou mostrar para vocês o botão de desligar ele aqui Aqui você liga, você pressiona, liga Pressionou de logo Desliga, está vendo? Pressionou um tempinho Ligou Pressionou novamente Vai para o shoot down Shoot down seria desligar Você vai dar um ok aqui que ele desliga Primeiramente vou falar do design dele que é muito bonito É um Smart muito bonito mesmo Esse acabamento todo aqui em metal Todo em metal, a pulseira de silicone, muito bonita Fica muito bem no braço Ele tem uma tela de 1,45 aqui O tamanho da tela E é 44 milímetros de caixa Esse Smart ele troca a pulseira Vou mostrar para vocês ali, troca a pulseira, você consegue trocar Pode comprar várias pulseiras, várias cores Esse rosa vai combinar mais com rosa, né? Mas tem uns modelos que são pretos Que o preto você pode colocar várias pulseiras aqui Que vai ficar muito bonito também Mas depende do gosto da pessoa, né? Vou mostrar para vocês aqui Esse botão aqui, na verdade, ele não... Você gira ele, ele não faz igual o Apple Watch Que ele aumenta e abaixa o... E diminui os rícoles, não Esse aqui é um botão mais só para acessar o menu Aqui nós temos dois estilos de menu Se você apertar aqui ele vai para o menu Tem dois estilos, ó Deixa eu só mostrar para vocês Tem muitas funções Mas deixa eu mostrar o menu Que você pode trocar aqui Ah, o Style aqui, ó Você pode deixar o Style Que é o estilo, na verdade Menu tipo colmeia, ó Eu praticamente gosto mais do outro Eu não gosto muito desse, não Aqui tem todas as funções Só que está no menu colmeia Tipo o Apple Watch O Apple Watch tem também essa função Mas eu gosto mais do outro Eu venho aqui e volto para o outro que estava Que é o Grid Style Aqui em cima Pronto, ele volta para esse outro menu aqui Que é mais interessante Esse menu aqui a gente tem várias funções Ó, Dial seria Tando conectado você consegue fazer a ligação para o seu Você conecta no aplicativo Você consegue fazer a ligação chamada Receber chamada Contact, que seria todos os contatos Você pode adicionar contatos aqui no seu No seu Smartwatch Pelo aplicativo Você adiciona no aplicativo Você adiciona no aplicativo e ele vai estar aqui quando você quiser usar Qual log seria as chamadas feitas e recebidas Mensagem Vai ser mensagem de texto que ele recebe Esse Run aqui é corrida Aqui é pular corda Que você pode... São várias funções Ciclismo Climb Que seria Montanhismo Pedômetro Esse Health aqui Health Quer dizer a saúde São várias funções relacionadas à saúde Você clica em Health aqui Você tem, ó Heart Rate Pressão arterial Oxigenamento no sangue É muito bom para quem... Ele não é muito preciso, tá? Mas ele é bom Dá uma média mais ou menos do que você... Do que está se passando com você, entendeu? Ó, abatimento cardíaco Vamos colocar aqui só para dar uma olhada 70 abatimento cardíaco 77 E se a gente quiser fazer de novo Vem aqui e reseta Que ele consegue fazer de novo Jogando para cima A gente tem uma pressão sanguínea Ó 11 por 7 Vai... Está baixo Vamos resetar aqui para ver de novo Reseta Vamos medir mais uma vez aqui para ver 11 por 7 E aí está baixo Aqui embaixo ele tem onde ele mede Está vendo? Vamos resetar Quer voltar para o menu que estava É só apertar aqui nesse botãozinho Aqui a gente tem câmera Você estando conectado no aplicativo Você aperta e você consegue tirar uma selfie também Você pode ir para longe Deixar o celular longe Tanto conectado via bluetooth Você tira uma selfie É interessante É interessante Vamos lá de novo Run Aqui é o Tempo aqui Esse torque aqui Seria como se fosse um Tem a função de uma lanterna Mas não clareia nada não Já testei a noite Não clareia nada não É só para... Aqui é localizar o seu telefone Se estiver conectado no aplicativo Ele localiza Ele dá um bip Aqui tem o brilho Você pode aumentar o brilho Diminuir Vai economizar um pouco de energia Se você diminuir Música via bluetooth Ele toca a música via bluetooth Só que não está conectado agora Tem o estilo que eu falei O QR Code para você ler O setinho aqui para você Tem algumas funções E tem a linguagem também Que você pode estar trocando Colocando em português Pronto, já está todo em português Aqui tem o facebook As notificações do facebook Do twitter Tem do whatsapp E tem desligar Que seria a última função aqui Aperta desligar Ele desliga também Ele... Aqui você consegue também Ele tem... Se eu não me engano São oito watts de face Você pode... Está passando para o lado Ele vai trocando Ele vai trocando E tem essa aqui que é personalizado Eu vou estar mostrando para vocês Como... Está personalizando ela e baixando O aplicativo Eu aqui já tenho ele baixado Mas vocês veem aqui na... Na play story Digitam... H-R-R-Y Já vai aparecer lá em cima H-R-Y-FINE Você clicou E instala E o meu aqui já está instalado Eu vou estar abrindo para vocês verem Então o meu dispositivo está desconectado aqui Deixa eu ligar aqui A localização Você tem que estar com a localização ligada E o bluetooth ligado também Você vem aqui em meu Para você estar conectando ele Adicionar dispositivo Ele vai estar procurando Já achou o X8 Vem aqui em conectar Apertei Vou botar errado No lugar errado Corta Conectar Manda em conectar aqui Conexão bem sucedida Ele já está conectado com O aplicativo E conectado no relógio Aqui você consegue ver tudo Pelo aplicativo também O que se passa lá A última que foi medida Está vendo 11 por 7 Oxigênio do sangue Você consegue ver tudo também O que se mediu aqui Consegue ver no aplicativo Se você tem dados de corrida Se você Andar Andar, correr Seus passos Ele vai dar os dados aqui também No aplicativo Esportes Seriam aqueles esportes Ciclismo Corrida Isso aí vai de usuário Para usuário Agora eu vou estar mostrando Para vocês também Como trocar a sua watch face Que tem uma personalizável Se você quiser mudar A sua watch face Está vendo Aqui está essa aqui Na frente Vem aqui em Gerenciamento de discagem Gerenciamento de discagem Você vem nessa aqui em cima Editar Aqui tem selecione Aí você escolhe O que você quer Online ou a imagem Você pode escolher Na sua galeria Ó Vamos estar trocando E colocando Essa daqui Vem aqui Dá um Complete Aqui você ajusta O tamanho que você quer Vem aqui em cima Dá um Nessa setinha aqui Pronto Ele vai já aparecer Vai te mostrar Como que vai ficar Aqui você pode estar Trocando a cor Do mostrador Você pode botar O mostrador De várias cores Eu prefiro o branco Para não gostar Do branco Lá em cima Dá um Aperta essa setinha Aqui de novo Depois você vem aqui Em Apli Seria Aplicar Ele vai estar Do 1 ao Do 0 ao 100 Ó No relógio Já está mostrando E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vai chegar no 100% Ele vai Já vai passar Já vai ter uma watch face nova aqui No seu smart Certo, galera, viu? Ele, na verdade, tem uma só personalizável Você só consegue colocar uma aqui na frente Vou voltar as outras aqui Que ele já tem Já são pré-configuradas nele Essa aqui ela se move E vai ter que você Colocou agora Mickey, Minnie E tem essa que você colocou agora personalizável Certo, galera, é isso aí Esse é um review de todas as funções Do X8 Espero que vocês tenham gostado Dá um joinha e se inscreve no canal Valeu! Tchau, tchau!